Oi turma, como é que estão vocês? Hoje a gente vai conversar sobre uma planta muito legal que é louro, a folha do louro. É uma planta realmente maravilhosa, maravilhosa, tá certo? Mas não se esqueçam primeiro de, por favor, aqueles que não se inscreveram, se inscrever no canal. Também ativem o sininho, não, aqui é o positivo, que é o like, isso, ativem esse negócio e o sininho também, tá certo? Para vocês estarem avisados das novidades do nosso canal. Vejam só, em grego, louro, loureiro, a planta que dá a folha de louro é Daphne. Daphne é uma personagem muito interessante, uma personagem silvestre da mitologia grega, é uma ninfa. Ela é filha de Gaia com Ladon. Ladon é um rio, é um deus rio e ela era de uma beleza extraordinária, ela era muito bonita e o deus do sol, Apolo, se apaixonou por ela, se apaixonou perdidamente por ela. Dizem que isso foi uma vingança de Eros, o deus do amor. Eros tinha o seu arco, seu arco e suas flechas e Apolo, que também labutava com arco e flecha, os raios do sol, gozou a cara de Eros, disse, olha para isso, suas flechas não servem para nada. Aí Eros sabe o que fez? Pegou uma flecha do amor e acertou o coração de Apolo, que ficou ferido de amor e quem ele viu primeiro, quem foi, foi Daphne. E ao mesmo tempo pegou uma outra flecha, a flecha da rejeição e acertou o coração de Daphne. Então ficou uma situação complicada, porque o deus completamente apaixonado pela ninfa e a ninfa não queria saber dele. E um dia ele saiu perseguindo ela com aqueles papos muito bonitos, né? Porque eu sou o deus do sol, porque eu sou muito porreta e não sei o que lá. Venha comigo e ela só fugindo. Chegou um ponto em que ela não aguentou mais e disse para o pai dela Por favor, por favor, me transforme. Eu não quero mais aguentar esse sujeito. Não sei se ela falou nesses termos, tá bom? E aí o que aconteceu? Ele transformou ela, o pai, na folha de louro, no loureiro. E aí ficou essa história, que é uma história que eu acho bem interessante e já reproduzi algumas vezes em pinturas. Mas essa história, ela me pega um pouco, sabe? Porque eu acho que a vegetação gosta do sol. Então, assim, para mim, é difícil dizer que Daphne fugiu do sol. Eu acho estranho isso, principalmente quando existe a água dos sentimentos, tá certo? Então, assim, a vegetação gosta da água, ou seja, gosta dos sentimentos e gosta do sol. Essa beleza que faz com que todo esse mundo aconteça, tá certo? Então, por isso eu gosto de reproduzir que Daphne representa a vegetação como um todo. E Apolo se apaixonou tanto por ela que a planta que ele mais gostava de todas era exatamente o loureiro. E ele teceu uma coroa de louros e andava com essa coroa de louros, tá certo? Mas muito bem, o louro, além de tudo, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa muito maravilhosa. O louro, ele é diurético. Então, as pessoas que têm pressão alta, é bom tomar chá de louro para poder urinar mais e reduzir a pressão. Ele é antifúngico. Então, assim, olha, pense aí, antifúngico, aquelas mulheres que têm aquelas irritações na vagina por candidíase. Olha só, pode pensar em termos de usar a folha de louro como chá e também como fazer lavagem vaginal. Olha que massa, velho! Mas, além disso, ele tem outro efeito, o louro. Ele ajuda aquelas mulheres que têm cólica menstrual ou irregularidade menstrual. E como é que faz o chá? Ah, a coisa mais simples do mundo. Três folhas de louro, uma xícara de água quente, bota, abafa e toma três xícaras por dia. Quinze dias! Olha que legal! Muito legal! Então, vamos pensar seriamente em usar a folha de louro. Tá bom, meu povo? Lembrando-se que todos os problemas de saúde têm várias causas e, consequentemente, devemos ver as outras causas, outros tratamentos além da folha de louro. Tá bom? E sabe uma coisa interessante? Vocês já devem ter notado, aliás, principalmente se você é uma cozinheira, você já notou, que sempre se bota folha de louro no feijão. Não é? Por quê? Porque feijão dá gases e folha de louro é bom para gases. Então, você bota folha de louro e reduz a possibilidade de ter gases. Ha-ha! Massa! Um beijo para todos vocês, tá bom? Um beijo para todos vocês, tá bom?